E já está em vigor a medida que implanta o Renavan dos Imóveis, onde todas as informações do imóvel passam a ser centralizadas na matrícula do bem. Para falarmos sobre este assunto, nós convidamos aqui a doutora Kelly Mainardi, que é advogada com escritório aqui em Araucária, especialista em Direito, que veio esclarecer algumas dúvidas em relação à medida provisória. Doutora Kelly, boa noite. Tudo bem, doutora? Boa noite, tudo bem. Qual a edição da medida provisória, doutora Kelly? Como era antes e como ficou? Então, a medida provisória 656 de 2014, ela está em vigor desde o dia último 7, desde o dia 7 e último sexta-feira. Antes, numa compra e venda de imóveis, as partes teriam que ir a vários órgãos pegar certidões, as chamadas certidões negativas dos imóveis. Há órgãos públicos, há fórum, enfim, várias certidões. O que gerava uma burocracia grande, muito custo para ambas as partes, para se ter a saber como era a vida do imóvel, enfim, do proprietário e do comprador e do vendedor. Hoje, estando em vigor a medida provisória 656, ela veio desburocratizar tudo isso, sendo que ela acabou por introduzir o chamado Renavan dos imóveis. O que é Renavan? A gente conhece o Renavan dos veículos, onde lá no Renavan do veículo, a gente tem a vida do automóvel. Todo o histórico do automóvel. Multas, pontuação, bloqueios judiciais, enfim, o juiz hoje tem um sistema chamado Renajute, que ele consegue fazer via, ele, num sistema mesmo, ele já averba penhoras, faz tudo isso no Renavan do automóvel. Como um anseio da sociedade para desburocratizar tudo isso, para que as compras e vendas de imóveis sejam mais fáceis, mais ágeis, tenham menor custo, o governo acabou, então, editando essa MP, justamente vindo no seguinte sentido. O Renavan dos imóveis seria assim, eu teria a vida do imóvel em um único documento. Ou seja, se eu estou interessado em comprar um imóvel, eu não tenho mais que correr atrás de várias certidões, de vários cartórios, para ver como está a vida do imóvel. Do histórico desse imóvel. Hoje, com a introdução dessa medida provisória, o que seria realizado? O comprador, ele teria que fazer um único ato, ir até o cartório de registro de imóveis, e tirar uma certidão atualizada do bem que ele deseja adquirir. E, chegando lá, editando essa matrícula atualizada do imóvel, sem constar nenhum gravame, nenhuma ação judicial constando averbada nesta matrícula, ele estaria tranquilo para adquirir o imóvel. Não poderia nada ser reivindicado dele depois, com relação a isso. Ele seria o comprador, de boa fé, não teria como reaver esse imóvel depois, alguém que tivesse uma ação judicial não averbada neste imóvel. Inclusive, traz mais segurança, então, para ambas as partes. Mais segurança para ambas as partes, exatamente. Comprador, lá. E as desvantagens, doutora? Existem desvantagens? Na verdade, quando o comprador for até o registro de imóveis e tirar a certidão atualizada, caso conste alguma averbação de alguma ação, caso conste algum gravame sobre esse bem, ele terá ciência sobre isso. E ele terá que optar se vai adquirir ou não este bem. Porque ele, optando em adquirir o bem, constando gravame em alguma ação judicial relativa ao bem, ele correrá o risco, ele assumirá o risco, na verdade, se futuramente este bem vier a ser retomado para cobrir, para ser pago, para alguma condenação judicial. E este sistema já está disponível? Já as pessoas conseguem acessar os interessados? Essa medida provisória tem força de lei, ela deverá ainda ser convertida em lei, o que aguardamos ansiosamente que seja feito, para que, de fato, isso se consolide. Hoje está em vigor e os cartórios devem se adequar a tudo isso, enfim, o registro de imóveis. E o que seria importante, na verdade? Todas as pessoas que tiverem ações judiciais tramitando, fazerem esta averbação. Pegarem uma certidão junto ao cartório distribuidor e fazer um requerimento junto ao registro de imóveis, pedindo para que a verba, para que ele se resguarde também, né? Certo. Bom, doutora, muito obrigado pela participação. Nós conversamos esta noite aqui com a doutora Kelly Mainardi, que é advogada aqui em Araucária, com seu escritório aqui em Araucária, que é especialista em Direito. Obrigada. Doutora, e quando surgirem novos fatos sobre a medida provisória, é claro, estaremos informando também. Certamente, obrigada. E assim nós vamos encerrando a edição desta noite do Jornal Regional. Agradecendo a todos que nos acompanharam, desejando a você uma boa noite. Nós voltamos amanhã aqui na TV Araucária com mais informações. Agradecendo a todos que nos acompanharam, desejando a você uma boa noite. Agradecendo a todos que nos acompanharam, desejando a você uma boa noite. O que é isso?